É mais uma do M&M, é o menor do Mandelão, e aí DJ RD? Vamo que vamo, pode chegar pra cá que vai começar o bailão, ei! Hoje tu só veio na intenção de Vral, ei mulher! Essas malandra, assanhadinha, que só quer Vral, só quer Vral, só quer Vral, Vral, Vral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Essas malandra, assanhadinha, que só quer Vral, só quer Vral, Vral, Vral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui